Girei uma foto com ela e ela não apareceu Que que aconteceu? Ela é vampira Deixou marcações no meu pescoço Me chupando até ficar roxo Ela é vampira Toda vez que ele vem ele puxa esse grito Eu vou puxar esse homenagem aí Eu puxei de não, Andy Caralho E aí, Shady, não tá mais aqui, velho? É falha na madrinha Liberdade Fiz a prova do Enem Pra passar na faculdade Mas eu não passei nem na nota de corte Fiquei no bode Deu nome pra batalha Eu vim pra batalha da noite Batalha da noite Oh, 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 oh Bota ele e rima alto Bota ele e rima alto 3, 2, 1 Eu não posso cantar Gente, já que isso é margem de erro Não preciso de mais nada Fechar a guerra, isso é um cerco Ei, e, cê das antiga Tem as leis que você criou e eu criei Mas eu sou um anti-herói Se for pra começar eu que dito as leis Tipo batata Cê tá sacou Saturado Voltando pro passado Que na leste cê era amassado Era um barco Tá um barco Meu funk é tão chato Cê percebeu que eu vi a cara Cê viajante ao futuro Eu nasci do passado Tá passado Eu sei que cê tá apanhando Tá olhando para o chão Olha pra frente Seu oponente tá te amassando Não tem resposta pra dar Se você nem tá me olhando Ei, cê tá vendo o futuro Tá na xícara Tá visualizando E o flow é só meu Original Tipo onde? Hoje na sua testa tá marcada Pode anotar o que o vulgo é no rio Satisfação tá colhendo na norte Mais uma vez faz tempo que eu não rimo Mas cê tá ligado Eu vejo tudo rimando agressivo Cê acha que eu me oprimo Você falou sobre cerco Sem maldade Você se assemelhe Eu só sei que nada sei Só que além da cerca Eu sei que é deles Então olha o que eu tô fazendo Nesse beat que eu já vim rimar Engajando a rima que é bem atrópia E você tenta até copiar Cê falou que eu tô vendo Dentro de uma xícara Mas agora você não é espelho Não é clarinha e evidência Eu sou Sirius Black E na minha xícara Eu me transformo em sinestro Não sei se cê compreendeu Que é isso Sem maldade Eu sou eleito Batendo na sua cara Cê não rima ou nada bem Malfeito, feito Mano Sem maldade Corre mano É agora Mano Sem maldade Eu perdi o tempo do beat Que evapora Filho Eu não sei se é 40 segundos Ou se é 80 segundos direto Caralho Mas agora que essa porra Que meu comum é de concreto Aí família Faz muito barulho Pra esse primeiro round É louco Batalha foda mano Vamos para a votação Daquele jeito padronizado Que vocês já sabem Muito barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas de Liu Vi Muito barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas De ML Uou Quase voltou Caramba Nossa tá foda hoje hein mano Tá foda família É isso ML 1 a 0 Quem terminou começa aí Tudo que vai Volta Isso que é foda Vou puxar um grito agora Isso aí Caralho esse beat é muito bom mano Nossa é um shade né O tempo deu um shade né Pôr É um bombeco Aí rapaziada Tô com dor no abdômen Não tô entendendo nada Se for Tô correndo até um risco de morte É difícil Foda Eu encostei Foi pra Santana Eu fui pra Batalha da OV Batalha da OV Vem O O O O O O O O Ele faz Ele sabe o que Faz ao vivo Ele sabe o que Faz ao vivo Ele faz ao vivo Vem Mata ele E vem no 3 2 1 Vem Você falou que você é anti-herói Vou sem maldade Vou ter que explicar Já que você é um anti-herói Uma parada Você até que perguntar Você falou que você dita a lei Sem maldade Agora vou explicar Você tá no Brasil Amiga Você dita a lei Vou tentar ser nada Pra poder aproveitar Não vai aprovar, sem maldade agora eu vou te explicar O bitch é de funk, cê sabe, encaixando nesse bitch, tá ligado que eu chego pra similar Eu falei que eu era o sinestro, mas tá ligado que agora, mano, vai me tomar no cu Porque na verdade você é rabicho, você perdeu o dedo, você é só o pé do pedidum Olha como eu tô fazendo, sei lá, agora mano, essa é a palhinha Você é tanto fofinho, pelo jeito esse é o mapa do almofadinhas Não, vê se você compreende, sem maldade na minha sou astuto Você quer copiar tudo que eu faço, toma o meu cabelo com a ponta, eu falo e suco Mas meu cabelo é amarelo, o que você falou, será que você faz rima? Que tá mais para o malfói, depois que eu te bati, cê nem volta em solserina Ei, cê tá fazendo um sol sem rima, cê tá ditando ou subiu adrenalina O Harry Potter não tem nada, de onde eu vim, as palavras que tem magia Tá contendo um suzo, sem conteúdo, já que sua asma foi muito lixo Faltou um tantinho de capricho, falando de tiro, o que cê fez pra mudar isso? Nada, fica com a sua cara de bunda, olhando por um, passa do outro, nada Ei, cê vai ter que subir, só que é de vidro, eu acreditei o que cê faz de escada É claro que eu sou um anti-herói, porque a lei é minha e a sua é amassada Ei, parece que você é um homem, só que seu coração não é nada, acho que o papel é lata Ei, eu tô esquecendo as minhas rimas, mas eu consigo votar em tudo Já que eu prefiro ser como o Highlander, não perco a cabeça, eu nasci pra ser um fruto Ei, acabou o tempo ou não, o segundo é meu, sou dono do mundo Se cê quiser eu vim do nada, mas eu sou desapegado de tudo Vencerou, 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 vencerou Ei, meu, moleque do cara Terceiro Raul, e na casa, família, eita porra Quem começa tirando? Colocou dois, duas vezes, você tentou entrar na mente do oponente, eu sei Tentou entrar na mente do oponente, eu sei Nossa É que tipo, tava em 50, tá ligado, antes de começar, se eu tivesse 100% dava pra fazer tudo Se a gente tivesse pensado, eu preciso um gramático potencial aqui pra tá fazendo uma batida pra vocês Então levanta uma mão pra cima e vamos vim, tá ligado Amassa ele, parça Amassa ele, amassa, amassa Eu puxo, eu puxo, eu puxo Puxa, 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 puxa O verdadeiro, o verdadeiro Só tem duas opções Qual que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cês vão optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é nóis de caralho 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 Eu sei Porque toda a vibe minha energia subiu Ou fluiu Tá perdendo no quadribol Cê é o Rony na Nimbo 2000 Errou o céu Eu sei Porque tá vendo Você tá tão lento Ou que joguei a poção Cê quer saber qual é a fórmula do meu sucesso Traz a poção que eu despejo o coração Cê é maldade Agora vou explicando Pelo jeito esse cara não tem um tesouro Você falou pra mim que seu cabelo é louro Te peguei na minha mão Te chamo de pombo de ouro Não sei se você compreende o que é isso Pelo jeito agora amigo Isso aqui é norte Quando é tipo o Rony Tentando fazer o teste pra goleira Achando que jogou bem só pela poção da sorte Cê é mais o Severo Snape mano Sua magia não é nada Cê nem tem mais a verdade Sou como uma calamidade Não sou feito pra ficar na mão de cuzão Eu nasci pra quebrar as grades Ei Sua regra não é nada Perto de mim Eu sou um filho do fim Eu que trouxe o caos Ei Eu prefiro ser como Snape Já que eu falei tudo o que eu queria Eu fui o herói no final É Mas não tem problema que agora eu vou explicar Você falou que cê não vive atrás das grades Você tá atrás das grades Dementador vai te pegar Sabe o que é foda? Eu vou explicando na sessão Pelo jeito é enfatia Dementador na verdade é minha vida Que arranca minha alegria Final de dia É Final de dia O que cê tá fazendo? Lambendo alguém que usa um terno? Mentira Trouxe a morte no caderno O que é um dementador com a mente fria E viver no inferno? Ei Cê não falou mais nada Pô foi da sua Cê vem mesmo da rua Você tá pisando em calçada Ei Toma cuidado com esse vagão O impresso é da meia-noite Eu só vivo na madrugada Cê vive na madrugada Você tem que explicar Porque você provou que seu talento é precário Você falou que vive no inferno Eu já matei demônios Não sou igreja e eu não fecho contemplários Filho Tô me explicando Cê vem lá ver que agora Arrima a sobressagem Porque esse aqui é inferno Vai lá pro inferno de Dante Cê brinca o irmão gêmeo E brinca de Devil May Cry Não Prefiro ser mais agnóstico A minha fé em mim Eu não acredito em ninguém Não se esquece Sua fé foi jogada fora Deus é o diabo E uma nota de cem Ei Eu não acredito nessa parada de igreja Que seja Se cê quiser ler uma bíblia É igual o pastor Que pregava pra você Não fazer incesto E comia a própria filha Você falou uma história real Desse mundo Que nós tá vivendo Agora eu vou tentar te explicar Cê perguntou se tinha mais um Desculpa Eu percebi a tensão em você E até vim me embolar Porque da igreja acontece É só falta de pecado Sem maldade agora Eu espero que nem segundo Minha religião Eu sou candomblesista Minha religião É o do mal Que mata todo mundo Não Eu não falei isso Cê que tá marcando isso E colocando isso no logo Mas eu nunca fui pecador Minha mãe sabe que eu não sou santo Se eu piso em casa O pé pega fogo Ei Eu tô pisando em Itabeste Há muito tempo Cê é o Aladinho Ou cê quer rezar a Chinu Ei Porque isso aqui não é um cartão Se cê quer viver um inferno Pode pra que eu te apresento um Pode me apresentar um Mas aqui não tem problema Porque cê tá ligado Que eu tenho meu liga-grito Que a minha pele tá ao inferno Esse é meu inferno Bem-vindo ao inferno Que hoje eu fiz de abrigo Filho Vou te explicar nessa parada Sem maldade Cê perdeu Você tá ligando muito Pra vaidade da rima Pelo jeito que você tá pegando Quas no Deus Faz barulho pra esse Terceiro round Cê é louco, família Eu não queria estar na pele De vocês, família Vamos pra votação Votem consciente Por ordem de quem começou Pra quem terminou Muito barulho, irmão pra cima Quem gostou das rimas de Liuvi Muito barulho, irmão pra cima Quem gostou das rimas de ML E o V O ML É isso Faz barulho pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau